Tem certeza, mate? Aquarei, colega! Vamos acordar alguns natores... Bem, mate, mas é que... A gente se meteu em crenca da última vez, lembra? O xerife doque puseram a gente pra... Constru... Pra poder reconstruir E pavimentar o estacionamento da flor Aquarei, ele não precisa ficar sabido Ande logo! Ai, eu me meto em cada um Eu cato esse guincho dentuço Vamos lá, colega! Ai, mate! Você me mete em cada um, óvio! Hum... 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 Pff! Ah! Gope! Vrm. 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 Pff. Hehehehehehe. Hmm. Hmm. Um... 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 Ah! I lost you! Um... Um... ydi'm Here Oh! Um! Uh.... Uh-ah-ah-ah-ah-ah... AHHHH! Sua vez, amigão Se afasta Se afastar hahaha I'm going to try and lick you Eh, se for your water, se for your boy you say AHHHHHHHHHHHHH AHH Rrrrrrrrrrrrrr El Frankie Vrrrrrrrrrrrrrr Vrrrrrrr Fai Boa, não vai dar fai match Fai year Mate Nem pense nisso Foi bom Nunca ouviu falar que a luz fantasma assombra aquele carro Que vive em Porto do Mano Os pobres tratores É O que é aquilo no céu O que O que Já passou Mate Tem um quadro atrás de você O que O que Que foi xerife Ele é você mesmo O que as coisas aconteceram Que houve A luz fantasma De novo É uma lição para o rapaz aprender O que é que faltou energia agora Podia ter uma dor de ficar aqui não é Amanhã vocês me encontram como acabaram Parece que o Mate parou Parece que não A luz falando Não, não é ela não Não, não é ela não Não, não é ela não Obrigada 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 Tchau, tchau.